Tudo começou com uma paixão em comum, quando três amigos que amam o esporte se uniram para criar uma marca brasileira ainda inédita no mercado, com a missão de conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. Track and Field. Surgiu a ideia de fazer uma marca de roupa esportiva, pelo fato dos três serem atletas na época e gostarem de esporte. E a gente comprava muito as nossas roupas fora do Brasil. E a gente falou, pô, por que a gente não faz alguma coisa parecida aqui no Brasil? Porque não existe, né? A gente fez uma experiência de colocar fitness e praia. Quando a gente montou isso, foi um super sucesso na abertura. Hoje, nosso portfólio inclui coleções de fitness, lifestyle, moda praia, calçados e acessórios. Nossos produtos se tornaram referência em estilo, qualidade e alta performance. Em 2005, essa produção se intensificou com a criação de um grande centro de distribuição, que se tornou o coração de toda a produção Track and Field. Na Central, tudo passa pela mão de grandes especialistas, desde o desenvolvimento criativo até a distribuição final. É assim, com atenção e cuidado em cada etapa, que levamos o amor por movimento para os nossos clientes. Então, em 2011, a gente começou o projeto de franquias. Ao todo, são mais de 230 lojas entre shoppings, lojas de rua, outlets, academias e aeroportos. Além de uma operação e-commerce e multicanal que atende todo o território nacional. Hoje, facilitamos a vida dos nossos clientes com uma experiência integrada entre físico e digital. Mais que uma marca de moda, a Track and Field criou novas frentes de negócio para ser um universo completo de vida ativa e bem-estar. Ao todo, são meio milhão de pessoas impactadas pelos eventos da marca e se movendo com a gente. Cada uma dessas iniciativas só é possível pelo comprometimento de um time apaixonado pelo que faz, por uma cultura que preza pelo respeito, a colaboração e o cuidado com o negócio. Somos pessoas empenhadas em incluir o esporte na rotina dos brasileiros e deixar um legado de bem-estar e qualidade de vida. De alguma maneira, o que você faz na sua vida, o que você vive, as suas decisões, ficam como um legado para a sua família ou, no nosso caso, para a empresa que a gente construiu, que hoje já tem vida própria. Acho que a história é essa. E essa história continua, agora com você. Legenda Adriana Zanotto